É quando ela vai pro baile, é o perigo, é o perigo Olha a mina sarrando no meu sapi Joga a primeira, joga a segunda, agora engata ré Raftelere joga bunda, 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 joga, 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 bunda Raftelere joga bunda, joga, 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 bunda, joga, 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 bunda Ela tira a calcinha e desce, ela tira a calcinha e desce, 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 desce Ela tira a calcinha e desce, ela tira a calcinha e desce, 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 desce Descendo no quadradinho, pai desce no quadradinho Descendo no quadradinho, quadradinho, quadradinho Quero ver, quero ver você subir devagarinho Subido no quadradinho, pai sobe no quadradinho Descendo no quadradinho, quadradinho, quadradinho Só um pouquinho Caralho, isso aqui é o baile da quebrada, porra Joga a primeira, joga a segunda, agora engata ré Half the leg, joga bunda, 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 bunda Joga, joga, joga bunda, joga Joga, joga bunda Half the leg, joga bunda, joga Joga, joga bunda, joga Ela tira a calcinha e desce Ela tira a calcinha e desce, ela tira a calcinha e desce, 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 desce Ela tira a calcinha e desce, ela tira a calcinha e desce, 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 desce Descendo no quadradinho, papai desce no quadradinho Descendo no quadradinho, quadradinho, quadradinho Quero ver, quero ver você subir devagarinho Subindo no quadradinho, papai sobe no quadradinho Descendo no quadradinho, quadradinho, quadradinho Só um pouquinho Caralho, isso aqui é o baile da quebrada, porra Tá, porra Para de pato Adivinha quem é? É o Madan